Linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo da cadeia axilar que drena a mama. Como assim? Todo o excesso de líquido e também as defesas da mama, elas vão pelo sistema linfático para a região da axila. Normalmente esse sistema linfático vem em direção ao mamilo e do mamilo ele tem um ou dois ductos preferenciais que vão em direção à axila. E normalmente eles cruzam por um linfonodo e daí tem 20, 30 linfonodos na axila que depois que passa por aquele, esse sistema linfático vai se ramificando. Por isso que aquele primeiro a gente chama o linfonodo sentinela. Por quê? O primeiro lugar para onde o câncer de mama ele tende a se espalhar é pelos vasos linfáticos. Então se uma célula de câncer entra nesse vaso linfático, ela tende a parar nesse primeiro linfonodo em primeiro lugar. Porque é como se fosse um filtro para você entender. Então por que a gente faz a biópsia de linfonodo sentinela? Então a gente retira aquele primeiro linfonodo e estima se aquele primeiro linfonodo está negativo, provavelmente todo o resto da axila vai estar negativo. Se o primeiro linfonodo está positivo, existe probabilidade de outros linfonodos na axila estarem comprometidos. Então o racional é esse. Mas existe uma coisa que é o tamanho da metástase no linfonodo. Existe uma classificação que são células isoladas. Quando são menores essas células, esse agrupamento de células de 0.2 milímetros. Então é células isoladas mesmo. Recém elas chegaram provavelmente naquele linfonodo. Existe uma outra classificação que é uma micrometástase que é de 0.2 a 2 milímetros. E a macrometástase é acima de 2 milímetros. Então quanto maior o comprometimento desse linfonodo, também maior é a probabilidade de outros linfonodos estarem comprometidos. Então na micrometástase, nas células isoladas, quase a gente não leva em conta que aquele linfonodo realmente era positivo. A gente, ah, era positivo, mas eram células isoladas. Então não modifica muito o prognóstico dessas pacientes. A micrometástase modifica um pouquinho, mas bem pequeno. Já quando tem metástases, as macrometástases, é porque aquele linfonodo realmente está comprometido. Existe um risco daquele linfonodo, daquele câncer já ter passado aquele linfonodo e ido para outros linfonodos. Então o tamanho da metástase no linfonodo sentinela, ela importa em relação a prognóstico.